Você e eu no lua, nessa noite brilhante Quando a gente dança, em meio às ondas do mar Sinto algo especial, brincando com as ondas do mar Sentindo o vento a nos levar Jogar no lua, você e eu e ninguém mais A curtir a noite toda Se você quer festejar, chega mas não demora Essa é a hora especial, vamos embora 1, 2, 3, let's play, dance sem parar Ao topo vamos chegar Dançando a noite inteira, vem Dançando a noite toda, vem 1, 2, 3, let's play a mão, grite sem parar A noite toda só eu e você Dançando a noite toda, vem A noite toda, vem A noite inteira, vem A noite toda, vem A noite inteira, vem Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Tchau, 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 tchau